E vamos de novidade, meus amores, saindo quentinho aqui no canal pra vocês. Moda íntima a partir de R$2,90, diretamente da Fonte, em Goiânia, com muitas novidades pra vocês. A loja fica aqui no Shopping Centro-Oeste 1, porta pra rua, muito fácil de encontrar, tá? Aqui é loja gigante, mas antes de mostrar um pouco mais, quero apresentar a minha parceira que vai me ajudar hoje. Oi, eu sou a Gabriele e vou estar aqui mostrando pra vocês o que nós temos aqui de moda íntima. Nós temos calcinha infantil, cuequinha infantil, adulto, masculino, feminino, variedade aqui pra vocês. Tem meias também, né? Tem meias. Aqui é uma loja muito completa, tá, pessoal? Olha só, tudo aqui atrás, vários tipos de sutiãs, aquele com a alça mais grossa, né? Que é resistente demais, a alça regulável. Tem também calça fina aqui em cima. Ah, legal, tem com renda, tem pra todo mundo. Sutiã vai ser a partir de quanto, Gabriele? A partir de R$20. A partir de R$20. Entra aqui comigo, vem conhecer um pouco da loja. Olha só, nós vamos começar mostrando aqui o infantil primeiro? Pode ser. Pode ser o infantil, gente? Olha, o legal é que tem a calcinha e tem a cuequinha também. Pode ir falando, Gabi. E nós temos calcinhas infantis a partir de R$2,90. Gente! De algodão. Temos ela também na cuequinha. O mesmo valor, R$2,90. Gente, vende bastante. Vira se você vai colocar de R$2,90. Coloca aí de quanto, Gabi? Ah, de R$5,00, R$6,00 a unidade. E tem gente que mora no interior que vende por muito mais, né? Isso. E agora, gente, nós temos aqui a variedade de cores delas. Temos também a calcinha de cos no cotton, pra aquelas mocinhas maiorzinhas que não gostam mais dessas de algodãozinho. R$4,00. Temos variedade de cores e estampas também. Temos elas também no babadinho, pra bebê, que sai R$4,00 no atacado, as calcinhas de babado. Não, isso é porque essa aqui vende sozinha já, né? Vende. E sem contar a variedade de cores que nós temos delas. Olha o tanto de opção de cor, gente. Pra comprar aqui, é só você chamar nesse WhatsApp que tá passando no vídeo. E fora essas aqui, ó, tem muito mais. Pode ir passando aqui e mostrando, Gabi. Essas aqui são campeãs de venda, a calcinha tradicional no cotton. Foca aqui pra vocês verem a questão da costura, elástico. Ela tá saindo apenas R$4,00 no atacado. E o tamanho que vai ter delas? Do P ao G. Ao G, né? Do P ao G. Isso. Temos ela no modelo tradicional, no modelo de cos e também modelos assim, borneu e naviês. Não, e são todos os modelos que vendem bastante, né? E tudo assim, gente, em variedade de cores e estampas. E vocês sabem que moda íntima é uma coisa pra você ganhar dinheiro, né? Isso. Dá pra ganhar muito. Aqui é a partir de quantas calcinhas? R$4,00 qualquer uma. R$4,00 qualquer uma dessas? Qualquer uma dessas. Barato, viu, gente? E essas aqui agora? Temos também a calçola da vovó. Olha o tamanho das calcinhas. O pessoal pergunta muito. Elas estão a partir de R$5,00 do P ao G e a GG R$6,00. Barato e pega bastante tecido, né? Demais. Tô dando um algodão, tá, gente? Também em variedade de cores, né? Variedade de cores e estampas. Temos elas também no cópão, né? De cos e na tradicional, que a Karine vai estar mostrando pra vocês. Que são a moda plus size, que tá saindo R$8,00 no atacado. E essas vendem muito, e fora que elas são confortáveis bastante, né? Isso. Aperta a barriguinha também. Isso. Elas são perfeitas. E temos também aqui, ó, na... Ela no... Mais fina, pra quem no tamanho GG, não tão larga, mais fininha, que tá saindo R$6,00. Tanto no cós, como na tradicional também. E fora que vocês são uma das mais baratas que tem aqui na região da 44, em Goiânia, né? Assim, é tudo com peças no atacado. E agora, e tudo isso aqui? Esses aqui são os nossos tutiãs. Nós temos eles assim, ó, que tá saindo no valor de R$20,00. Pra vocês verem, tem ele com renda e sem renda. Ah, e o liso, né? Olha só, gente. Isso. Todo liso. E tem ele com renda. Olha, com renda e metade liso também. E os tamanhos? Do P ao GG. Do P ao GG também. Agora, esse aqui vai ser aquele da alça mais fininha, né? Mais delicado. Isso. Pra não mostrar na roupa também, pra quem não quer. Mas tem aqui também da alça reforçada. Que o pessoal gosta muito. Esse daqui, ó. Que tá saindo R$25,00 no atacado. Ele tem essa tala aí embaixo. Mas já muda a qualidade também, né? A alça reforçada. Trabalhamos com ele do P ao GG. E temos ele também R$48,50. Ah, ela vai pegar aqui quanto ela mostra? Olha só a tala. É bom que aperta aquela gordurinha que tem embaixo, tem gente que não gosta, né? E eu gosto, eu uso desse aqui, viu gente? E esse aqui agora? Esse daqui, ó. Que é o modelo reforçado. Tamanho maior. Tamanho R$48,50. Olha que legal. Até os R$50,00, gente. Isso. Esse daqui tá saindo o valor de R$28,00. E essa parte aqui? Essa aqui são os mesmos desses. São os mesmos. Gente, tem muita opção então, né? Isso. E tem meias. Você vai mostrar a meia também, né? Temos meias. Meias eu tenho elas assim, ó. Tenho ela automax cano curto, tenho ela automax cano longo, tenho ela meia invisível, toda branca, toda preta, mista. Tenho ela feminina, infantil. Nossa, tem muita opção. Agora essa daqui vai vender apenas no pacote. Essas daqui, a dúzia fechada tá saindo a partir de R$17,00, Karine. Olha só, gente. Lembrando que a dúzia não vem de separado, tem que comprar o pacote, né? Isso, a dúzia é fechada, vem 12 pares. Mas fica baratinho demais. E muita gente compra aqui a dúzia e vende aí na cidade dele separado, né? Separado. Dá pra ganhar muito mais em cima ainda. Isso, por exemplo, aqui assim, ó. Ela vem 3 pares no pacotinho e vem 4 pacotinhos desse na dúzia. Não, e olha a qualidade. Tem gente que compra um desse aqui e vende esse aqui de R$15,00. R$15,00 o pacotinho R$13,00. Só esse aqui, ó. De R$15,00 com 3. Então fica bem barato aí e você consegue ganhar bastante dinheiro. Lembrando que aqui ela envia pra todo o Brasil, transportadora, correio e tudo. Exatamente. Pra todo o Brasil. Aéreo também. Do jeito que você quiser aqui, a Gabi, dá um jeito de enviar. Fez o pagamento, ela já organiza tudo, né? O pacote pra ser enviado. Como que funciona essa parte? A questão do nosso online, nosso pedido mini a partir de R$200,00 em peças variadas da loja. Enviamos pra todo o Brasil da forma que você preferir. Olha só, pessoal. E o bom é que a loja já fica aqui na região da 44, então tá fácil. Fez o pagamento, ela já entrega, né? Exatamente. O que mais nós temos pra mostrar? Temos também conjuntos, Karine, que tá saindo no valor de R$25,00 o conjunto. Nossa, fica barato. Temos variedades de cores. Todos eles no bicolor, que é a renda de duas cores. Olha pra você ver que lindeza. Temos ele no modelo fio e também no modelo tradicional. Ah, legal. Já muda bastante. Karine, tá na mão. Gente. Temos variedades de cores, mais de 12 cores. Aqui nós temos várias cores aqui também. Olha, muita opção. Como é que faz pro cliente escolher aqui os modelos, as cores? Só mandar mensagem que a gente pode estar mandando as fotos pra estar escolhendo. Olha, tem o branquinho também. E fora que esses aqui tem uma qualidade maior, tá, gente? Você vai comprar de R$25,00, vender nessa cidade aí de R$60,00, R$70,00. Eu tenho que vender em R$75,00, Karine. E vende bem, tá? Porque aqui a Gabi já divulgou com a gente. Tem bastante tempo. Não tem reclamação. Todo mundo gosta, né? Exatamente. E sempre é sucesso o vídeo. Todo mundo ama. Olha esse conjuntinho aqui, ó. Tira preenche e envia no WhatsApp da loja, que aqui tem uma equipe preparada pra atender todos vocês e renda de qualidade, né? Exatamente. Temos também farinas, calcinhas de renda à bolsa. Ah, legal. Essas não podem faltar, né? Exatamente. Nós temos aqui, ó. Modelo da promoção. Essa daqui sai R$5,00 a unidade. Temos ela, renda Luciana, fio, campeã de venda, viu, galera? Essa aqui vende sozinha. Essa aqui vende sozinha. Apenas R$6,50 no atacado. Tenho ela no fio e também no tradicional, do P ao GG. E esse shortinho aqui, ele é sucesso, né? Sucesso. Vende sozinho também, Karine. Apenas R$6,50 no atacado. Gente, ele é muito confortável. Olha só que lindo. E todos têm variedade de cores, né? Variedade de cores. Temos também a renda fio. É, quem quer algo mais assim, pra chamar a atenção, tem também, né? Exatamente. Tem elas cores neões e cores neutras também. Preto, vermelho, branco. Temos elas também na renda tala. Agora, essa é linda, gente. Olha pra você ver que perfeição de peça. Olha, essa vai ser quanto, Gabi? R$6,50 qualquer uma de renda, Karine. Essa tá barata, viu, gente? Olha só, toda trabalhada na renda. Temos também a calcinha fio bicolor. Olha aqui pra você ver que perfeição no detalhe da renda dela. Apenas R$6,00 no atacado. E todas têm outras opções de cores, tá, pessoal? Só lembrando isso. Temos também a fio regulável. Campeã de venda também. Cores neutras, cores neon. E fora que a gente nem consegue mostrar tudo que tem, porque aqui tem muito mais no catálogo. Muito mais. O carro é grande, né? Tem foto. Agora tem esse aí, né? Tem esses aqui, que são o sutiãzinho infantil. Tem esse aqui no cóton, que tá saindo R$10,00 no atacado. Tenho ele assim na microfibra, que sai R$15,00 no atacado, sem bojo. E tenho eles assim com bojo, tanto liso quanto com estampadinho. Não, e o tanto que é bonitinho, né, Karine? Também R$15,00 no atacado. É gracinha. Tenho eles do M ao GG. E olha só, pra adolescente que não quer estampar, não se preocupe não, que aqui tem o liso, né? Tem o liso também. Mas tem as que gostam dos dois vestidos, então é ótimo pra revenda. Olha só, barato, pequeno. O frete é coisa que não pesa muito. Não pesa muito. Você faz cotação de frete, né? Fazemos cotação de frete, Karine. E aí nós temos aqui também que não pode faltar esse, né? Exatamente. O shortinho segunda pele, pra usar por baixo de vestido, de saia, apenas R$17,00 no atacado. E o bom é que ele é cintura alta, vai apertar também a barriga e vai modelar um pouco o corpo, né? O que mais você tem pra mostrar aí? Temos também o Tomara que Cai, Karine. Ah, esse também é sucesso, né? Esse aqui é campeão de venda. Está apenas R$20,00 no atacado. Ele vai com a alcinha acompanhando, ó, pra vocês verem a qualidade dele. Temos ele no preto e no canela, do P ao GG. Gente, nós mostramos um pouco da parte de baixo. Mais em cima tem no manequim, ó, vários modelinhos também. Um mais lindo do que o outro, em variedade de cores. A loja fica aqui no Shopping Centro-Oeste 1 e o Corredor. Corredor G, loja 128. Fica de porta pra rua. Se você tiver perdida, é só chamar a Gabi no WhatsApp e pedir a localização também, que aqui tem uma equipe. Passou a correr você lá no meio da rua, no corredor também, né? Exatamente, nós buscamos vocês. E a forma de pagamento da loja? Nós trabalhamos com PIX e dinheiro. PIX, depósitos, transferências, tudo isso aí vai, né? Então, pessoal, é, aqui, lembrando que aqui tem uma equipe preparada pra atender todos vocês o mais rápido possível. Vamos relembrar pra eles o pedido mínimo também da loja, pode variar. Pedido mínimo é R$200,00 em peças variadas da loja. Então, acaba que você pode pegar um pouquinho de cada e fazer o seu pedido, né? Leva mais, né? Exatamente. Quem comprar uma vez aqui vai comprar sempre, todo mundo gosta. E sempre chega novidade, chega reposição também, né? Exatamente. E aqui o preço é muito barato, tem algumas coisas que podem acabar rápido, mas chega reposição. Quem chegar primeiro, quem comprar primeiro vai levar, né? Exatamente. Quem demorar um pouco vai ficar sempre, pessoal. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa que você queria falar pro pessoal? Só esperando eles agora, né? Estamos aqui te esperando. Venha estar em parceria conosco. Isso mesmo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau.